Música O vice-ministro de investimentos, negócios e indústrias da Malásia visitou a Assembleia Legislativa na tarde desta quinta-feira e foi recebido pelo presidente Rodrigo Bacelar no plenário da casa. A viagem é parte dos preparativos para a vinda do primeiro-ministro do país asiático em novembro deste ano. Liu Shinton cumprimentou os parlamentares, conheceu os métodos de votação nas sessões e fez um breve discurso de apresentação e agradecimento. Em seguida, a comitiva da Malásia foi até o Palácio Tiradentes, onde receberam exemplares do livro contando a história da antiga sede do Legislativo Fluminense. Os representantes da Malásia se encantaram com o piso de mosaico, as pinturas e os vitrais da cúpula do plenário Barbosa Lima Sobrinho. O vice-ministro falou sobre os objetivos da visita ao Brasil e sobre os planos de expansão dos investimentos na América Latina. Minha visita é para aproximar as relações entre o Brasil e a Malásia, já que o primeiro-ministro, Anwar Ibrahim, quer vir ao país em novembro. Brasil e Malásia são muito parecidos, amigos de todos, independentes. Nós acreditamos que a Malásia e o Brasil deveriam trabalhar mais de perto, já que a Malásia vai liderar em 2025 a Associação das Nações do Sudeste com 10 países e o Brasil integra o G20, a COP30 e os BRICS. Liu Shinton também explicou os motivos do crescimento econômico constante da Malásia, que era um país pobre na década de 1960 e se tornou um dos novos tigres asiáticos. Nós temos investido na indústria da manufatura e feito uma importante transição energética, com um plano de transição da energia nacional, e esperamos poder trabalhar nisso junto ao Brasil.